Uau, 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 do negro abre essa gaita Pele, pele, peleia, eu não vou fugir desta guerra, não Como a aurora precursora do farol da divindade Foi o 20 de setembro o precursor da liberdade Mostremos valor e constância nessa ímpia injusta guerra Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra A toda a terra sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra Porto Alegre é demais Música Amigo pandeiro, escute esse meu desabafo A essa altura da manhã, já não importa o nosso bafo Pega a chinoca, monta no cavalo e desbrava-se a coxilha Atravessa o Valdoranha, entra no parque farroupilha Ei, quem sabe quem sou? Olhe para o céu azul Ei, grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul O verso me identifica Olhe o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul Olhe o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul Tanta terra que eu amei desde o Rio Grande do Sul Eu vou para ti, baixo astral e vou para Porto Alegre Tchau! Eu não ando assim, então Vou para Porto e vá, trilha legal É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sol, pé e cor Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor Porto Alegre é demais, é aqui que eu vivo em paz Porto Alegre Porto Alegre é o meu lugar pra ficar Porto Alegre na Peleia pela Copa 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 Exato Peleia pela Copa Surda